Conto um conto apresenta De João do Rio A Peste Narração Marcelo Fávaro E de súbito Um indizível pavor Prega-me ao banco É um dia brumosamente Invernal O azul do céu parece tecido de filamentos De brumas O sol como que desabrocha entre as brumas O ar Um pouco úmido e um pouco cortante Congela as mãos Tonifica a vegetação E o mar que se vê a distância Num recanto de loto Tem reflexos espelhentos De grandes escaras e chagas De óleo escorrido De feridas A superfície quase imóvel O cheiro de desinfecção E ácido fênico O movimento sinistro Das carrocinhas E dos automóveis Galopando e correndo Em pua pelo mal piso Aquela sujeira Requeimada e manchada Das calçadas O ar sem pingo de sangue Ou supremamente indiferente Dos empregados da higiene A sinistra galeria De caras de choros Que os meus olhos vão vendo Põe-no no peito Um apressado Bater de coração E na garganta Como um laço de medo A bexiga Sem a bexiga É verdade que há uma epidemia E eu vou pra lá Eu vou para o isolamento Eu Um mês antes Ria dessa epidemia Epidemia Ai ai Para que pensar Em mares cruéis Nesses males Que deformam o físico Roem pra todo o sempre Ou afogam a vida Em sangue podre Ha Para que pensar E Francisco O meu querido Francisco A quem eu amava Como a melhor coisa do mundo Pensava todo dia Lia os jornais Tomava informações A média de casos Suatais É de 30 por dia Ela vem ai A vermelha Ela tá chegando Dizia Bem E já organizaram Um regime Tomara Quinino Tinha o quarto Cheio de antissépticos Os bolsos Com pedras Das farmácias Para afastar O vírus Coitado Era impressionante Eu bem lhe dizia Mas criatura Não tenhas medo Andamos todo o dia Pelas ruas Vamos aos teatros Que varíola o que Vê como toda essa gente Ria e goza Deixa de preocupações E de manhã porém Nós liamos juntos Ao almoço Nos jornais Para que mentir Havia Havia sim A sinistra Arrebentava Em purulências Toda a cidade Um dia Em que passava Por uma igreja Francisco Ouviu os sinos Abadalar Sinistramente Teve a curiosidade De saber Por quem Tão tristes Abadalavam E perguntou A um velho É promessa Meu senhor É para que o Santo Antônio Não mate A todos nós De bexiga Francisco Ficou como Desvairado Ao jantar Encontrou-se Comigo Ah filho Falta-me O apetite Estamos perdidos É impossível Lutar Ela está aí Ah Está ficando Doido Antes tivesse Fez No orgulho Da sua beleza Há uma semana Indo por uma rua De subúrbio Encontrou Com gritos E imprecações Um bando De gente Que arrastava Ao sol Um caixão Era uma pobre Família Levando A igreja O cadáver De uma criança Em holocausto Para que Deus Tivesse piedade E misericórdia A impressão Prostrou Chegou A casa Ainda mais Assustado Sabes Sabes Estamos perdidos A polícia Já deixa Arrastarem Os variulosos Pela rua Dentro de Um pouco Só lepra A lepra De dentro Encherá as ruas Cada dia Aumenta Mais Cada dia Aumenta Quando vai chegar A nossa vez Mas vai embora Homem Sobe a montanha Afasta-te Comecei eu também A indagar A querer saber Então Continuava Como era Como se morria De bexigas As pessoas Ficavam muito Coradas Sentiam febre Havia várias Espécies A pior É a que matava Sem rebentar Matava dentro Dentro da gente Apodrecendo Em horas Palavra Não era Para brincadeiras O O Francisco Abalara Para o Corcovado Uma noite Sem me falar Sem me dar Um abraço E de repente Naquela manhã Hoje Sabia por uma nota Que ele estava No São Sebastião Com bexiga também E talvez morto Deu-me um grande Ímpeto Covarde Foram medo E agora Era preciso vê-lo Não era possível Deixá-lo Morrer Sem um amigo Ao lado Nunca Nunca tive medo De moléstias Morre Quem tem de morrer E depois A cidade estava Tão alegre Tão movimentada Tão descuidosa Tomei o trem Quase tranquilo Mas ali Tudo indica A morte A angústia O horror Ali é impossível E eu senti um frio Um frio Ei Estamos no ponto terminal Não vai saltar? Perguntou-me o condutor Virando os bancos Faço um esforço Salto E vou Vou devagar Vou não querendo ir A impressão de fim De extinção violenta Aquele recanto Aquele hospital Com ar de cotejo Com ar de cotejo inglês Aviltado por usinas De porcelana É bem o grande forno Da peste sangrenta Como deve morrer Gente ali Como devem estar morrendo Naquele instante Desço a rua Desço a rua De algodão nos pés Só as carroças Fazem barulho E quando param E como elas param É o pavor Te ver Descer um monstro Varioloso Desfeito em pus Seguindo para a cova Sim Para a cova Espero que não haja Nenhuma carroça A porta E acabam me precipitando Pela alameda Que sobe ao hospital Vou quase a correr Paro a porta De uma sala Que parece um escritório O diretor É alguma coisa urgente? Indaga um jovem É? É e não é? Oh, eu vou para a avenida É melhor sentar O senhor está pálido Caio numa cadeira Sinto as mãos frias As pernas tremem Eu tenho medo Oh, muito medo E aquele trecho Da secretaria Não é para acalmar O destrambalhamento Dos meus nervos Tudo é branco Limpo, asseado Com o ar indiferente Nas paredes Nos móveis Sem uma poeira Os empregados Porém Movem-se Com a precipitação triste A que a morte Obriga os que ficam Retintins De telefones Repicam Seguidamente Nos quatro cantos Os diálogos Cruzam-se Os diálogos Em que as ossos Falam para as dores Indizíveis Mais um doente? Ah, sim Ciente Qual? Não há mais lugar O de nome José Bernardino? Ah, eu vou ver E mais adiante Olhe 425 Morreu ontem À noite Você já seguiu? Ah, já? Ok Enquanto essas notícias São dadas Às bocas Dos sonhos À mulheres Pálidas E desgrenhadas Que esperam Novas Dos seus doentes Há velhos Há homens De face desfeita Uma série De caras Em que o mistério Da morte Lá fora Entre as árvores Incute um apavorado Respeito E uma sinistra E uma sinistra revolta Quantas mães Sem filhos Quantos pais À espera Da certeza Da morte Dos filhos Quantos filhos Ali Apenas para tratar Do enterro Dos que lhe deram O ser Ela não respeita A idade Passa a foice Purulenta Em tudo Está lá Reinando Fora No jardim Entre as árvores No morro Acima Os funcionários Têm uma delicadeza Fria Que deseja Minha senhora Saber do meu filho É o trezentos e noventa Está há quantos dias? Há quatro Ainda elas Não tinham saído Foi o médico Que disse Ai meu pequeno Está de certo No pavilhão De observação Eu vou mandar ver É o senhor A minha mulherinha Diga-me Por Deus Diga-me Espere homem Nada de barulho Os retintins telefônicos Continuam Algumas faces Não dizem nada Estão lá sentadas Esperando Esperando E há marcados Marcados Do terrível mal Que vão sair Não morreram Estarão dentro em pouco Na rua Com aquela fisionomia Não teve medo Está com a mão fria Rapaz Ah meu amigo A apostar Que não acreditava Na devastação Do mal Pois é horrível É inaudito Tenho presentemente No hospital Setecentos e vinte Doentes Desde varíola Hemorrágica Que mata em horas Até a bexiga branca Que nem sempre mata Já não há lugares Nunca São Sebastião Esteve assim Mandei construir Às pressas Mais dois pavilhões Eu estou arrasado De trabalho Meu filho E desolado Afinal Por mais que se esteja Habituado Sempre se tem coração Para sentir A dolorosa atmosfera Da desgraça Mas o que você deseja? Diga Eu desejava Eu desejava Tomar uma informação Está aqui no hospital Um rapaz do norte Francisco Nogueira Estudante Francisco? Há tanta gente Que entra E tão pouca Que sai Em que dia entrou? Eu creio Que foi anteontem Vamos mandar ver Tocou um tímpano Apareceu um funcionário Falaram ambos O funcionário saiu E desde que saiu Um tremor Apoderou-se Do meu corpo Estaria morto Estaria vivo Aquela carne Feita de ouro E de rosa Já teria se transformado Numa chaga Purulenta E se estivesse morto Uma criança Tão cheia De esperanças Tão entusiástica Tão pura Sem os pais aqui Sem ninguém A não ser eu E eu estava tremendo Nossa senhora Que me viriam dizer E ao mesmo tempo O desejo De encobrir A tamanha emoção Forçava-me A fingir um sorriso A dizer mundanamente Coisas frívolas Ao homem Cujo Um homem bom Cujos olhos Tinham tanta piedade É o diabo A epidemia Tem impedido Vários prazeres Da Sissan As grandes estrelas Mundiais Os teatros É pouca gente Menos do que Devia se esperar Não frequenta? Eu não tenho Muito tempo Ninguém dirá Entretanto Que a varíola Ah Nas grandes cidades As pestes Dão uma impressão Muito menos dolorosa Do que outrora Na idade média Na idade média Não doutor Mas um nó Subtâneo Estrangula-me a frase O funcionário Voltara Dava informações Baixas ao diretor O médico Pôs-se de pé E diante de mim Está cá Entrou anteontem E está vivo O médico Da enfermaria Diz que há esperanças Eu quero vê-lo Doutor Houve uma pausa grave Você é vacinado? Eu sou Já viu um varioloso? Não Gosta desse rapaz? É meu amigo O diretor pensou E depois É melhor não vê-lo Aceite o meu conselho A ele nada falta O senhor parece Tão comovido Tenha esperança Vá descansar As emoções fazem mal Nesse período Eu quero vê-lo Doutor Eu quero É um grande obsequio Que lhe fico a dever O diretor ainda hesitou Um instante Mas diante da minha resolução Que se fazia súplica Fez um gesto E eu acompanhei O funcionário Passei a secretaria Entrei no jardim Comecei a subir Para o morro Onde entre as árvores Erguiam-se Os grandes pavilhões Com as redes Das janelas Pintadas de vermelho Era ali Naqueles enormes galpões Com janelas Sorradas De tela rubra Que a varíola Punha putrefações E gangrenas Nos corpos Dias antes Bons O homem ia depressa E eu arquejava atrás Com as têmporas batendo Meu Deus Que iria ver? Que se daria? De repente parou Subiu uma escada Subi também Abriu uma porta de tela Entrou Entrei com ele Abriu outra Passou Passei com ele Encaminhou-se para um compartimento Seguiu Onde eu estava? Sei lá Não sabia Eu não sabia Vi-me diante de um leito Onde um cobertor tapava por completo um pequeno volume Para diante havia outros leitos cobertos de vermelho E outros muitos cobrindo o restante Certo cavaleiro indagava Quero ver então? Sim senhor Não é grave Esse escapa Mas tenha coragem Depois Com infinito cuidado Pegou-o das pontas do cobertor e foi levantando aos poucos Fechei os olhos Abri-os Tornei a fechá-los Não há engano? A papeleta não erra É ele mesmo Eu tinha... Bem Eu tinha diante de mim um monstro As faces inchadas Vermelhas e impus Os lábios lívidos como para arrebentar em Sany Os olhos desaparecidos meio afundados em lama amarela Já sem pestanas e com as sobrancelhas comidas As orelhas enormes Era como se aquela face fosse queimada por dentro E estalasse em impolas e em apostemas e em piderme Eu quis recuar Quis me aproximar Só consegui dizer para o horror Francisco Francisco E... então Como vais? Os lábios se moveram E uma voz Outra voz Uma voz que era outra Passou vagarosa Ah És tu? Enquanto isso o corpo não fazia gesto Era ele Ele sim Porque Sobre o travesseiro Só uma coisa não desaparecera dele E da podridão que parecia tomar Um redobro de brilho Sua enorme cabeleira negra Com reflexos de ouro azul tinta Então veio-me um louco desejo de chorar Um desejo desairado Fiz um vago gesto Um funcionário abriu-me a porta e eu saí tropeçando Desci o morro quase a correr Entre os empregados num vai-vem constante E as macas que subiam com as podridões Um delírio tomava-me As plantas As flores dos canteiros O barro das encostas As grades de ferro do potão Os homens, as roupas, a rua suja O recanto do mar escamoso As árvores Pareciam atacados Daquele horror de sangue maculado E de gangrena Parei Encarei o sol E o próprio sol Na apoteoso de luz Pareceu-me gangrenado e pútrido Deus do céu Eu tinha febre Corri mais Corri daquela casa Daquele laboratório de horror Em que o africano Deus selvagem da bexiga O baluaguê Escancarava a face Deglutindo o pus E atirei-me ao bonde Tremendo 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 A epidemia Sim A epidemia E eu tenho medo É claro Meu amigo Um grande Um desastrado Pavor E Luciano Torres Após a narrativa Caiu-me nos braços A solução Era de noite E foi há dois dias Ontem vieram dizer-me que Bem Que Luciano Torres Meu amigo e colega Fora conduzido em automóvel Da assistência Do seu elegante apartamento Das laranjeiras Para o posto de observação Está com varíola Olá amigos Meu nome é Marcelo Favaro Sou professor de literatura E leio para vocês Nas minhas horas vagas Aqui hoje Foi do João do Rio É uma pena que as pessoas Não gostem tanto De ouvir Escritores brasileiros Sempre quando eu coloco Um nacional Tem menos visualizações Eu acho que As pessoas deveriam Enfrentar mais Aquele escritor Que se aventura Dentro da sua língua materna Ao invés de apenas Ouvir histórias traduzidas E muitas vezes As traduções Dos textos Estrangeiros São muito ruins E até atrapalha muito Na hora de eu gravar Eu gostaria de narrar Mais brasileiros Mais escritores nacionais Porque eu gosto Olha só como é Que começa essa história Um indizível pavor Prega-me ao banco É um dia Brumosamente invernal O azul do céu Parece tecido De filamentos De brumas Muito melhor Trabalhado É claro que isso É um refinamento Que evidentemente Não é para todos Eu tenho aqui Do João do Rio O Bebê de Tarlatana Rosa É um conto de terror Que se passa No meio do carnaval Numa noite de carnaval Eu tenho O Monstro Que é um Incrível conto Também Que se passa Ali Ele é meio De terror Meio filosófico Se a gente for ver Quem é bom Nesse mundo O Homem de Cabeça de Papelão É um clássico Do João do Rio E é um conto Que deveria ser conhecido Por todos Aliás O próprio escritor Deveria ser Um símbolo nacional Eu acredito Que ele teve azar De compartilhar Do mesmo tempo De criação Do Machado de Assis E portanto Ter sido Talvez O seu brilho Diminuído Pelo enorme Brilho Do próprio Machado Então O Homem de Cabeça de Papelão É incrível Emoções Outro conto Do João do Rio Número 417 Aqui no canal Tem o 399 Também Dentro da noite É um conto de terror Assim Alguma Bem angustiante Bem É um homem Que tem um Ele tem desejos Que são Aterrorizantes Amante Ideal Feridas Feridas Que deixam o rosto Todo destruído Realmente Foi tratada Essa Peste No livro Do Jorge Amado No Capitães da Areia Tem um capítulo Bem Dedicado a essa Esse vírus E Também nós temos Tem o Pixinguinha O Pixinguinha Foi um instrumentista Que viveu Na primeira Metade Do século 20 E que é brasileiro E conhecido No mundo inteiro Na verdade Um maestro Ok E ele O compositor Do Carinhoso Meu coração Não sei por que Bate feliz Parceria com o João de Barro E ele tinha Essas Essas Purulências Aí Do Decorrentes Da época Que ele pegou A peste A bexiga Como era popularmente Chamado Então Hoje Olha só Para vocês verem Como ocorre O mundo Ele dá voltas Nós passamos Pelo século Que mais mudou A nossa vida Do ser humano Que foi o século 20 Nós aprendemos A voar No século 20 Nós tivemos Guerras mundiais Inventamos Penicilina Morfina Antibióticos Chegamos A lua Chegamos a lua Né pessoal Todo mundo concorda Aqui Ok Né Continuamos Vivendo Mais ou menos Do mesmo jeito Né Porque os dois Um Um tinha muito medo Da Ela vem aí A vermelha A média Dos casos Só tais É de 30 por dia Parece alguém Conversando com um amigo No ônibus No ano passado E esse conto Tem 100 anos O João do Rio Ele nasceu Em 1881 Ou seja 100 anos Antes do meu nascimento Ele também nasceu Em 81 Mas 1981 E morreu em 1921 Ou seja Se ele tivesse Nascido um século Depois Ele teria morrido Esse ano Aqui em 2021 Né Vocês estão entendendo O que eu estou falando Morreu muito jovem Com 39 anos Né Morreu exatamente Com a minha idade Agora que estou indo Daqui um mês Eu completo 40 anos Então Acredito também Tenha sido Um dos motivos De ele não ser Tão conhecido Ter morrido Tão jovem Poderia ter Escrito muito mais E a vida dele Vale a pena estudar Tem uma porção De polêmicas E situações Que Você fala Meu Ele ter conseguido Escrever tudo Que ele conseguiu Com tantos problemas Assim Na vida dele É realmente Um herói Nacional da literatura E O conto dele Trata Bem dessa coisa De você duvidar De uma doença Olha como é atual Tem amigos seus Que Que fariam muito bem O papel aqui Do narrador De duvidar Isso aí não é nada Ah sim Aí no final Ele fala A epidemia Sim A epidemia Eu tenho medo Meu amigo Um grande Desastrado Pavor E foi Teve um momento Gente Que eu fiquei Com muito medo Também Eu vou falar a verdade Para vocês A hora que o governo Decidiu assim É claro que todo mundo Teve que ir para a rua Né gente Não estou falando assim Ah é porque eu sou professor Né Todo mundo teve que ir para a rua Eu fiquei com muito Muito temeroso Pelas atendentes Dos supermercados Que Ficam ali Muitas as vezes Estavam lá Trabalhando no meio Da pandemia Sem nenhuma vacina Grávidas E eu olhava Eu falava Gente Tem alguma coisa Muito errada No mundo É claro que a gente Precisa comer Tem que estar Com o supermercado Funcionando Mas aquilo ali Era muito E quando o governo Mandou a gente De volta Para a sala de aula Sem vacina Na cara Todo mundo aqui Eu acredito Perdeu alguém Seja um conhecido Seja alguém próximo A mãe O pai E é realmente Muito triste Saber que por mais Que a gente evolua Ainda vão ocorrer Momentos como esse Né E eu me compadeço Muito da dor Dos meus amigos Inscritos Que infelizmente Perderam familiares E queria Compartilhar Do terror Desse conto Com vocês Então Vamos lá Reta final Até a próxima Reta final